Então, deixa eu ir a ensinar, a gente está em script, né? E é o seguinte, eu acho que vocês estão vendo alguma coisa, é bem legal, eu acho que vocês estão vendo. Bora lá, primeiro mapa tutorial. Bem-vindo, sócio labs. Está sujeito, está aqui testar nosso... Vamos fazer que... Budega velha, budega velha, budega velha, budega velha, budega velha... Olha que não deixa eu ir assim, né? A gente vai ver. Oi? Amor? Ah, bora, é uma tecnologia, pode ser junto, pode ser separado. Aqui é o menu para sair de jogo, acho que sim. Vai, bora ver, temos uma porta, um botão. Bora juntar. E... Será que eu tenho que me dividir e pegar a caixa? Fica aí, para pegar a dica. Fica, para pegar a dica. Tá bom, não. Peraí. Eu fiz alguma coisa errada. Entendi, né? Peraí. Ok, vamos ver se tem alguma coisa, gente, que é atrás. Peraí. Tá, não tem nada que eu posso usar nem fazer. Bora ver o que eu não sei como movimenta esse aqui. Ah, é, fui para pegar. Peraí, abri. Mas, por que que acontece? Tá bom, né? Bora. Aqui só pode passar junto. Tá. Ah, tá. Eu dividi e deixo minhas pernas lá e uso o meu corpo, o resto do meu corpo, não é? Não vou desmover. Tá entendido, hein? Agora, o pé, não sai daí, pé, não. Hã? 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 O pé, não. Sua pé, não. F. Pronto. Tá, eu tenho que R com isso aqui, aí eu pego o R para pegar. Eu R para mudar e para subir aqui. Aí eu R de novo, gente. Idiota! Eu vou fazer uma escadinha, entendeu? É, agora eu errei. Barco! Barco! Caiu o R de novo. É, eu levar essa caixa junto? Acho que é para levar isso aqui junto. Tentar andar na parede. Oi? Bom, não é? Peraí, oi? É... Ei? Eu nem entendi, não, hein? Peraí, se... Então, se eu... Calma aí, meu. Se eu tô na parede... Na parede. Se eu soltar a... Tá bom, mano, eu pecho. Peraí. Ah! Não conseguiu mais pegar a caixa. Será que eu consigo aqui? Ó, isso de roupa. Vamos levar a caixa que vem para aqui, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Gente, isso deixa confuso, hein? Não, não. Vamos. Bem, bora. Bora mais. Modo espelho. Bora. Tá, agora é assim, ó. 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 Vou levar, bora. As teias, não entendi direito. Vai, bora, né? Vamos, berninha. Vamos, o corpo. Vai. Vou levar, bora. E aí, vou lá e vou pra cá Tem Tem Aqui Aqui Barco zoom básico A gente não entende nem o que o cara tá falando, viu gente? Isso Ah, barco zoom Tá, tá Com isso, vou só ir e marcar você a sua sucesso e completa Saúde e segurança Só vou aqui, vou aqui, ó Ah, entendi gente, eu sei o que eu vou fazer aqui Deixa eu tirar essa Então agora Aí Bem Vem aqui Pego a caixa Vou Ah, tá, vai virar aí Pego a caixa V F Pra jogar F E Vamos Bora Passar mais um nível Se não me engano Ah Ah, não tem mais Peraí Tá bom, né? Tá, peraí Tá bom, né? Eu sou rebaixado, gente Gente Eu sou menor que o ser humano Então eu consigo passar por aqui Se não me engano Eu já sou rebaixado, gente Imagina minha perna só Eu sou rebaixado Só rebaixado Ah, entendi Esse aqui tem que passar separado, o que é isso? Peraí Perna Perna Inteiro Perna Inteiro Perna Corpo Inteiro Tá bom Não é vou ficar inteiro Esse aqui Oxi 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 Ah Vai, cadê? Volta Peraí Será que eu vou ter que estar separado assim? Calma aí Acho que eu entendi, eu acho Oxi Oxi O que eu faço aqui? Por que eu não posso ir? Tronco 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 completo Entendi O tronco O tronco Ah, não consigo ler O tronco acho que é esse pequeno, se não me engano Dá licença aí? Oxi, não vai Eu não consigo subir Será que é com as pernas? O tronco Ah Era o contrário Pronto Ah, entendi Eu achei que era contrário, gente Eu fui enganado Eu achei que era contrário, gente Eu fui enganado Que era contrário Eu sou meu burro, né? Também, né? Vamos Só aperta esse botão, o que acontece? Nada, né? Tá bom, né? Vamos Vou pegar a minha parte superior e ir pra cá Ah, entendi Eu acho Eu acho não Tem que estar com os dois botões abertos ao mesmo tempo Não posso pegar não, tá? Pronto agora AD Vai, agora eu erro E venho Vamos pegar aqui com a mão, porque é mais rápido Agora tá Fica com a logo errado Pronto T Pra gente poder, né? Se juntar Ah, tá sendo fácil até agora Não tá sendo difícil muito não Ah, entendi 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 Ah, entendi Entendi, eu acho pra isso Vou fazer o quê? Pai Sou muito burro Eu sou 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 burro Isso é muito burro cara, sou muito burro Eu nem percebi Eu não tinha uma escada Na moral, que raiva Na moral, que raiva, fiquei triste agora Fiquei triste agora Tem que tomar cuidado agora A verdade Sai da frente Mano, eu fico muito tapeado Fiquei triste agora Mano, foi muito tapeado Não quero Vai ver o meu peito O que é isso? Vamos botar a caixa aqui de novo, né? Tô triste, cara. Tô muito triste. Tava quase acabando o nível, e chegou o maluco e fez uma pegadinha comigo. Eu queria começar tudo. Quintinho, agora é a hora da pegadinha. Não sei, não é pra esquecer. É, agora é a hora da pegadinha. Olha o botão ali embaixo, velho. Isso engana muito. Ainda mais se eu cair. Não sei. Ah, não. Isso aí sim. Ah, a verdade tem que ser a contrária. Outra aqui. Peraí. Dá pra roubar aqui, hein? Se eu... Tá, gente. Eu não vou roubar. Só se eu cair. Se eu cair, eu roubo. É porque tem como roubar, né? Se eu cair. Peraí. Como eu vou? Ai, gente. Isso aí é muito burro. Isso aí é muito burro, velho. Eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. Velho, eu achei que isso era roubar. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Olha que legal, gente. Eu sou muito burro. Ah, é verdade. Agora, gente. Pessoal. Não. Pessoal. Boa. Passei. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o quê aqui? Não. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Ah, que raba. Pega o cachorro. Ah, que raba. Ah, não. Ah, deixa eu fazer isso duas vezes ainda. Caramba, é moral. Ah, peraí. Ah, não. Ah, não. Na moral. Na moral, velho. Na moral. Peraí, será que dá pra eu colocar uma caixa de água ou outra e pegar a caixa de baixo? Não, eu pego debaixo, não. Que saco. Ah, velho. Ah, então vou ficar por aqui. Então, tchau, gente. Eu deixo ela e fui. Valeu.